Fofios, hoje o Pompom me desafiou no Minecraft Eu escolhi o time dos Titãs contra os Skibbids dele Ele tentou me vencer com cientistas gigantes Mas eu tinha minha arma secreta e fiz algo impossível Ei Rafinha, vem aqui que eu tenho que te mostrar uma coisa O que? Aqui desse lado nós temos o baú de Titãs E aqui desse lado temos o baú de Skibbids Qual time você quer? Titãs, eu vou pegar todos aqui Beleza, então pega todos aí Porque hoje nós vamos fazer uma batalha de Skibbids vs Titãs Aqui no Minecraft Ó Rafinha, vamos lá, vem um pouquinho pra cá Beleza, começa com o seu primeiro aí Qual que é o nome dele? Clockman, o meu primeiro É o Clockman? Tá, coloca ele aí, vamos ver como que ele é Ó, tem um terninho Eu vou colocar três ou é só um? Você vai colocar um primeiro, porque daí eu coloco o meu Se o meu ganhar, você pode colocar mais, pode ser? Tá Ó, vamos lá então, peraí ó, vou colocar o meu aqui Opa, é esse daí, ó, o Salto Primeiro round é seu, será? Posso colocar mais três pra gente testar? Beleza, então vou colocar mais dois Então beleza, coloca mais dois aí, vamos ver Nossa, olha o Sal que da hora ele é Os dois vão ganhar? Ganharam! Boa, primeiro round é seu, Rafinha Agora o primeiro é seu Ah não, peraí Você já colocou, né? Posso colocar o meu também, Rafinha? Pode, deixa eu ver qual que é Esse daqui é o Enfected Cameraman Ih, vai ser fácil Eu vou colocar só um Qual que é esse daí? É a TV Woman Nossa, a TV Woman É, eu acho que ela venceu Mas eu vou colocar mais três Vai, vai, vai Ela teletransporta? Isso, ela teletransporta a todos os lados A TV Woman tem o mesmo poder da série, né? Nossa, é muito forte essa TV Woman, Rafinha? Ih, apagar esse fogo aí Ah, tem fogo ali! Ah, Rafinha foi lá apagar o fogo Peraí, deixa eu colocar mais uns vários aqui Pronto Então eu também vou colocar Ai, meu Deus Coloca um monte então Vamos fazer uma batalha gigante Uh, 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 uh Olha isso que da hora, Rafinha O meu exército vai ganhar do seu, Rafinha Ha, ha, ha Não Cadê os seus? Guarda o fogo! Tá tudo pegando fogo Meu Deus Eu tô aqui no meio Socorro Eu já ganhei Elas que tão se batalhando É verdade, elas tão pegando fogo Tadinhas Apaga esse fogo Uh, Rafinha, você ganhou de novo Tá 2x0 pra você É, tá fácil, hein Ai, tá fácil Tá bom Vamos ver se vai ficar mais fácil ainda Peraí Então vamos ver aqui se você consegue ganhar do meu Infectage Big Cameraman Ha, ha Agora ele é maior, Rafinha Será que você consegue? Posso pagar o meu? Pode, lógico que você pode Deixa eu ver É o meu terceiro Qual que é o seu? Ai, meu Deus O quê? O seu terceiro é o Titan TV Man? Não é possível Não, não, não Eu vou colocar, então, um monte Porque nada mais justo, né, Rafinha Se você tem o Titan TV Man Usa a TV, Titan TV Man Eu acho que essa versão aí, Rafinha Ainda não sabe usar a TV Acho que ela tá ainda aprendendo Ou não, né Nossa, ela ficou vermelha Que medo Ela derrotou todo o meu exército Nossa Olha isso, Rafinha Que da hora Ela usa as garrinhas pra frente Pra atacar Ele é muito forte É, olha só Eu vou colocar agora um e o outro Esse daqui é poderoso É... Rafinha? Oi? Eu acho que ele era pra ser poderoso Não perdendo um tapa só Vou colocar vários Pode colocar infinito Que ele vai vencer Boa Aí, Rafinha, viu? Eu tô conseguindo fazer alguma coisa É... eu acho Nossa, por que o seu Titan TV Man é tão forte, Rafinha? Não valeu Não valeu, hein? Uhum... Ah, é? Você colocou um Titan TV Man? Então, peraí, então Eu tenho aqui um Titan Speaker Man Isso, eu vou espalhar um monte de Cameraman Coloca aí, então Nossa, olha que louco Um monte de Cameraman Meu Deus, quantos? Tem com os ternos vermelhos Rojo, uma partezinha dourada Outros pratas Um monte Eu vou colocar aqui do lado, então Um exército dos meus Terrorists Nossa, Rafinha! Cuidado! Os Terrorists tão malucos Eles tão explodindo tudo, Rafinha Tá vendo isso? Cuidado, Rafinha! Rafinha, eu acho que eu... É, o seu tá ali ainda Eu tô ali também É, quer dizer Meu Deus, tá todo mundo lutando aqui, Rafinha O que tá acontecendo, cara? Eita Ai, meu Deus E se eu colocar o cientista pra lutar contra o seu? Será que ele vence? É, com certeza Ele é fraquinho Nossa O meu cientista é a versão Primeira versão É o pequenininho Olha isso Ele não conseguiu fazer nada Ai, que fácil Ah, não valeu, Rafinha Você colocou um Titan TV Man bem no início Eu vou ter que apelar, então Já que você usou o seu Titan TV Man no início Eu vou lá buscar O meu Mega G-Man Toma, meu G-Man Ha, ha, ha E agora, hein, Rafinha? Você spawnou dois? Não, não, não Foi um só É que ele se multiplicou, né? Então eu também vou apelar O que você vai colocar? Eita Os Plumbermans Nossa Os Plumbermans são malucos Meu Deus O que tá acontecendo com o meu G-Man Por que eles estão atacando um ao outro, Rafinha? Ih, não sei, hein Foi o TV Man? Será que confundiu a cabeça deles com a TV? Vai, infinitos O que você tá fazendo? Tô colocando um monte Ai, meu Deus Mais Cameramens Spawne mais Cameramens Tô colocando um monte? Peraí que eu vou colocar um G-Man Upgraded Ha, ha, ha Então eu vou colocar dois Titan Cameramens Quer dizer, três Para ajudar Nossa Eu quero ver vocês vencer ainda o meu Upgrade G-Man É muito difícil vencer dele Ele é muito poderoso Eu vou colocar TV Menos Para que se teletransporte E mate vocês Esse TV Menos é muito forte Ai, meu Deus do céu Eu não sei mais o que fazer Não dá pra derrotar os Titãs ou Rafinha Eu tô ficando fraco Cada vez mais fraco Meu, eu vou ter que apelar, Rafinha Vai ser agora Eu vou usar o meu G-Man 2 Fofias Deixa o like no vídeo Para eu conseguir vencer Essa guerra Boa Ai, meu Deus Um monte de Cameramens gigante E agora Três Titan TV Men Upgrade Já colocou os Upgrade Agora sim eu quero ver você vencer de mim Eu não sei mais o que tá acontecendo Tem tanta gente batalhando ali no meio Rafinha Mais Big Cameramens Spawnem mais E mais E mais Não, Rafinha Não Não faça isso Você tá fazendo eu perder Nossa O meu G-Man já era O meu G-Man já era Ele tá no meio de 55 mil Titan Cameramens Meu Deus, Rafinha O seu exército já dominou o mundo Conseguimos Ah, é? Você acha que dominou o mundo, Rafinha? Ah, eu dominei, claro Tá muito fácil Então Receba Meu Glitch Ha, 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 ha Vamos lá, Glitches Como? Você acha que pode me vencer? Mas os meus Glitches vão limpar o mundo Ha, 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 ha Então toma mais Titan Você sabe, né, Rafinha Que os Glitches são os mais fortes, né? Não Eles vencem qualquer desafio Titãs! E também pra apelar mais ainda mais Titan Cameraman Ah, é? Então vai uns parasitas aí pra infectar seu pessoal O quê? O que tá acontecendo? Meus parasitas não tão durando um segundo Vão, parasitas, vão? Eu vou pegar um bichinho aqui que ele mal conhece Quem que eu mal conheço? Como assim? Eu vou spawnar um aqui E eu vou spawnar novos E que eles são muito fortes É o Glitch Cameraman de Plung E agora para finalizar toda essa guerra Vamos spawnar o Titan Cameraman Upgraded Meu Deus, cadê ele? Onde é que ele tá? Eu tô com medo Ai, meu Deus, não faz isso, Rafinha, por favor E helicópteros de Speaker vão chegar Nossa, calma aí Eu tenho que me limparar Eu tenho que fazer alguma coisa Agora vou spawnar vários Speaker Womans Rafinha, você não me deu escolha, Rafinha Diga adeus ao seu exército Pois o cientista Upgraded chegou Cadê esse fraquinho que vai morrer em segundos? Hahaha, fraquinho, né? Vai lá então Enfrentar meu cientista gigantesco Bem maior que os seus titãs Vai, Sons Vai lá, quero ver Agora os sons estão chegando Eu duvido você ganhar do meu exército de cientistas Eles são um dos seres mais fortes de todo o mundo do Skibit Que? O que tá acontecendo? Não, não, não Vamos, cientistas, vamos Preciso demais de vocês Esses cientistas são fracos Meu Deus, o exército do Rafinha tá tão grande Que o meu cientistas não tá dando conta Nossa, eu preciso fazer alguma coisa Rafinha, não Por favor, Rafinha Não vence essa guerra O que é isso que eu não sei desse câmera minha aqui? Deixa eu ver Ai meu Deus, o que você tá fazendo, Rafinha? Fala pra mim Ah, eu vou spawnar um monte dele só porque é legal ele Só porque é legal? Mas eu tô perdendo a guerra, Rafinha Eu vou perder Eu preciso achar alguma coisa Ai meu Deus Não vencei De jeito, Rafinha Você vai ter que enfrentar você mesmo então pra perder Porque os Infected chegaram Não Sim, eu tenho o seu exército Só que em uma versão infectada É, só que olha a vida deles Relaxa, relaxa Eles vão conseguir Eles são infectados, Rafinha Não tem como eles perderem Já era, Rafinha Acabou Ah, então cadê eles? Tá vendo o seu exército diminuindo cada vez mais? Tá vendo? É... Cadê meu time? É, você está perdendo Ai meu Deus Vamos infectados, voltem pro jogo Vamos Preciso de você Então vou colocar três Um, dois, três Quer dizer, cinco Pronto Agora esse é o final da guerra, Rafinha Você tá vendo isso? Esse é o momento final Onde eu vou te vencer Acabou, Rafinha Os Infected vão ganhar sim Ha, 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 ha Então deixa comigo Vem, titãs Ai meu Deus Está acontecendo Spawneem Nossa Spawneem o quanto quiser Só lutem Eu não sei o que está acontecendo Mas o Rafinha Eu acho que ele está Multiplicando muito o exército dele Meu Deus Quanta coisa Gente Agora é só esperar Eu ganhar Ai meu Deus Cara Não é possível Meu exército Ele está caindo aos poucos Vão infectados Por favor Vençam essas batalhas Meu Deus O que está acontecendo Cara Essa é a batalha mais insana Até hoje De skip Diz que eu já vi Que momento épico Agora é só esperar Então Pão de que é Olha o que está acontecendo Cadê seus Que três Eu já sei o que fazer Eu não vou Deixar isso barato Vou usar a minha super bomba Adeus Tchau Rafinha Eu acho que funcionou Eu acho Não Ainda tem titãs Eu vou dar o fora daqui E eu dominei o mundo Com meus titãs Você achou os dois Rafinhas No esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Tchau Rafinha Tchau 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 Tchau